Hello, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma personalizaçãozinha de Natal pra vocês poderem escolher como vocês querem deixar o seu celular para essa noite tão especial. Mas antes, vem meu pedido, que é muito especial também. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E agora, sem blá blá blá, bora personalizar? Eu fiz essa personalização lá no meu outro canal. Como é uma semana de personalizações, pode ser que eu precise, então eu não vou deletar, vou trabalhar em uma tela lisa. Eu vou começar adicionando os widgets e eu vou utilizar o KWGT. Então, eu vou pressionar a tela, o widgets e vou buscar aqui o KWGT. Eu quero o 2x2. Vou jogar mais ou menos aqui. Abrir. Vou dar um toque nele. E vou buscar aqui o widget que eu já fiz. Vou utilizar esse aqui. Já tá do tamanho certinho. Vou salvar e vou sair. E olha que lindinho que ficou. Vou adicionar outro, vou pressionar a tela, virar em widgets, KWGT. Eu quero um 2x2. Vou jogar aqui. Vou dar um toque. E vou buscar o widget. Vou usar esse aqui. Vou salvar. E vou sair. Agora eu vou repetir esse processo para adicionar os outros widgets e já volto para mostrar a vocês como ficou. Prontinho, widgets adicionados. Lembrando que eu vou exportar esses widgets e vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês fazerem download. E caso vocês não saibam como utilizar o KWGT, tem vídeo aqui no canal explicando. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E caso vocês não tenham, o KWGT Pro também tem vídeo explicando como baixar de graça. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E tem uma playlist especial só com vídeos de KWGT que eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Agora eu vou adicionar os ícones. Eu vou utilizar o Shortcut Maker. Porém, quando eu fizer o upload dos ícones lá no Pinterest para vocês, ele vai ficar com fundo preto. Então, vocês vão precisar limpar para dar o efeito da personalização. Para limpar esse ícone, você vai precisar usar o Background Eraser. Já tem um Short aqui no canal ensinando como limpar esse fundo e vários outros vídeos de como fazer ícones. Não tem muito mistério, mas eu vou limpar um aqui com vocês rapidinho. Você vai fazer o upload de uma foto. Vou pegar esse ícone aqui. Vai confirmar. Vai vir aqui no Auto Color e vai jogar em cima do branco. Vai colocar aqui para o 50. Vai confirmar. Vai jogar aqui no preto. Vai botar aqui no 2. E vai salvar. E depois, Finish. E aí você sai e os seus ícones vão ficar com o fundo transparente. Claro, você vai fazer um a um. Feito isso, você vai pressionar a tela, vir em Widgets e buscar aqui o Shortcut Maker. Vai pegar o Standard. Vai jogar onde você quer colocar o seu ícone. Vou deixar aqui por enquanto. Vem em Aplicativos. Vou vir aqui na busca. E eu quero o YouTube Studio. Então, vou pegar YouTube Studio. Vou clicar aqui em ícone. E imagem da galeria para pegar aquela imagem que a gente acabou de limpar o fundo. A gente limpou o fundo do Telegram, mas eu quero o YouTube Studio. Então, vou clicar aqui. Vou deixar desse tamanho. Mas vocês precisam deixar todos do mesmo tamanho para ficar bonitinho. Vou confirmar. Vou ver aqui em Estilo. E vocês já vão reparar que o fundo já está transparente. O meio já está transparente. Mas quando você vier aqui para arredondar as pontas, ele vai colorir esse meio. Então, o Bizu. Vocês vão ver aqui no Mais. E vão pegar esse aqui de cima. Vão trazer tudo para cá, para o fundo ficar transparente. Done. Confirma. E cria atalho. E o fundo ficou transparente. Vou fazer mais um com vocês. Pressiona a tela. Vem em Widgets. Vem aqui em Shortcut Maker. Pega o Standard. Joga aqui. Aplicativos. Vou fazer o Telegram que eu limpei lá com vocês. Ok. Ícone. Imagem da galeria. Para pegar a imagem que a gente limpou o fundo. Clica na imagem. Vai acertar aqui. Para ficar bem no meio, bonitinho. Confirma. Estilo. Pontinhas arredondadas. Desceu aqui em Cor de Fundo. Vem no Mais. Vem aqui na primeira opção. Deixa transparente. Done. Confirma. E cria atalho. E está aqui o fundo transparente. Eu vou repetir esse processo para adicionar todos os ícones e já volto para mostrar vocês como ficou. Prontinho, gente. Todos os ícones e widgets adicionados. Eu gostaria de lembrar que eu vou disponibilizar para vocês todas as imagens utilizadas nessa personalização no meu Pinterest. Para quem ainda não conhece, esse aqui é meu Pinterest. Aqui em Criados tem vários pins legais de personalização, de receita, de viagem. Várias coisas que eu posto aqui e nos meus outros dois canais. E aqui em Salvos tem essa pastinha mega especial chamada Personalização de Celular. Dentro dela várias subpastas, cada uma correspondente a uma personalização que eu fiz aqui ou nos outros canais. É só você buscar pelo nome dessa personalização que todas as imagens vão estar nessa subpasta. Lembrando também que se você fizer uma personalização inspirada nessa posta aqui no Pinterest, me marca que eu vou salvar nessa pastinha toda especial chamada Personalizações Inspiradas e vou fazer um sorteio como forma de agradecimento por vocês apoiarem o canal. Então, hoje eu vou pegar desse lado aqui, essa daqui. Essa aqui é uma personalização inspirada na personalização que eu fiz para torcer por Brasil na Copa. Ela é tanto para Android quanto para iPhone. E a pessoa que fez tem um iPhone. Ficou bem legal, gostei bastante da personalização. Vamos ver quem fez? Foi a Suelen. Suelen, amei a sua personalização. Tá linda. E você, não esqueça, se fizer uma personalização inspirada nas minhas, posta no Pinterest, me marca. Que quem sabe você também não aparece um vídeo aqui no canal. Agora, para finalizar essa personalização, eu tenho duas opções. A primeira é fazer vermelho com dourado. Então, aplica esse wallpaper. Vem aqui nos três pontinhos. Definir com o papel de parede da tela inicial. E aí, você pode ajustar, dependendo da sua tela. E definir na tela inicial. E para combinar com esse wallpaper, tem esse outro aqui. E esse. E aí, fica a critério. Eu não sei qual vocês acham que vai combinar mais. Eu gosto muito desse. Mas, talvez, esse combine mais. Vou colocar esse aqui. Vire aqui. Definir com o papel de parede da tela de bloqueio. E vou chegar um pouquinho para cá. Que der. E definir na tela de bloqueio. Vou sair. E vamos ver como ficou essa tela de bloqueio. Olha que lindo. Que perfeito. Eu estou usando um relógio do Clock Face. Porque eu acho que ele combina com o Natal. Parece umas bolas de Natal. E a cor adaptável. Mas, você vai usar o relógio do seu sistema. Ou o relógio especial que você queira usar. Então, essa daqui é a tela de bloqueio. Essa é a tela inicial 1. E tela inicial 2. Na versão vermelha. E essa daqui é a tela de bloqueio da versão preta. Olha que linda que ficou. Essa é a tela inicial 1. E a tela inicial 2. Eu acho que o vermelho é mais a cara do Natal. Porém, eu acho que a preta é mais clássica. É mais chique. Não sei. Vocês escolhem aí. E deixem aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Diz pra mim. Qual das duas cores você mais gostou? A preta ou a vermelha? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhar. E inscrever-se no canal se ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês, como sempre, no próximo vídeo. Bye, bye!